Número 17 é Jazz My Reason, potro do dia 2 de agosto, criação, propriedade, Aras Fazenda São José, produto de Dashing Pie, o cavalo sediado no Brasil que mais produziu somas ganhas nos Estados Unidos. A mãe My Angel Reason é Good Reason Top AAA e irmã de Baby Fantastic e Lilás Fantastic. Segundo leilão Mega Velocidade, será virtual e quinta-feira, dia 16 de julho, antes da final do Grande Prêmio Mega Race e das classificatórias do Super Speed.